Bem, após muita pesquisa, eu descobri ou fiquei interessado na ação do Kaspersky como antivírus. Até hoje eu estava usando o Avast, agora eu vou colocar o Kaspersky, não sei, ainda nunca trabalhei com Kaspersky, mas eu comprei uma licença e agora nós vamos aqui, continuar, vamos instalar, desejo participar, não, não quero participar, eu quero só instalar e pronto, não quero participar de nenhuma FAQ, sim, se eu disser, sinta a potência da proteção, dizendo eles, né, o que tem a ver esse monte aí, que monte é esse? Esse aí não é o Everest, o Everest ele tem a base mais larga do que esse aí, muito, muito agudo esse monte. Bom, querido, eu vou fazer aqui a instalação e logo mais eu volto para gravar. O Kaspersky agora está instalado no meu computador e esse aqui é a janela dele, essa aqui. Mesmo sabendo de várias coisas, eu vejo a necessidade do antivírus por outros motivos. Segurança, eu não sinto nenhuma segurança. Proteção de que eu não estou sendo vigiado, monitorado, isso aí é impossível no contexto atual, você conseguir segurança, você conseguir privacidade. Você consegue certo nível de privacidade, certo nível de segurança e isso não é total. É assim um nível que psicologicamente você se sente que está mais ou menos protegido, mas na verdade a gente sabe que a gente está sendo vigiado, independente do antivírus que você escolha. Quando, eu vou mostrar aqui para vocês a proteção na janela dele. Quando eu estava com a Vast, duas ou três vezes, se não for até quatro, me vira uma mensagem. Olha, sua proteção tal foi desativada. Aqui, essas proteções aqui. Aí eu digo, como é que isso foi desativado? Eu ficava assim, intrigado. Isso me fez desestimular de continuar com a Vast. Estava muito tempo com ele e o que eu gostava, o que eu gosto no antivírus. Na verdade, essa potencialidade dele, ele mesmo atualizar vários programas, quase todos os programas ele atualiza. É raro o programa que ele não atualiza. Isso tira uma preocupação da gente, ele mesmo se atualiza e isso para nós, para mim pelo menos é bom, ficar atualizando, atualizando aquilo. Eu quero me livrar dessa preocupação. Olha, essa aqui é a geral dele, está tudo protegido, as proteções que ele tem, antivírus de arquivos, eu deixo aqui, eu vou colocar no nível de segurança, vou aumentar aqui, deixar no alto, arquivo deixar no máximo aqui, não sei por que não, eu não tinha mexido nisso aqui, alto, vou deixar no máximo também, vamos aqui, controle de aplicativos, tal, confiar no aplicativo digitalmente, tal, tal, digitalmente, tá. Quando está assinado, a gente confia, né, controle de firewall, o firewall está, ele está controlando tudo, inclusive eu fui ver aqui no firewall do Windows, diz o seguinte, olha, essas configurações estão sendo gerenciadas pelo aplicativo fornecedor Kaspersky, Total Security. Então, é o Kaspersky que está fazendo essa proteção. Então, proteção contra pessoas utilizarem a minha câmera, se bem que eu não uso, só quando eu vou fazer uma transmissão ao vivo, atualização de software, que ele mesmo atualiza todos os softwares, eu não tenho aquela preocupação. Essas coisas que me fazem querer estar com o antivírus. Olha aqui o que McPhee fala a respeito de antivírus. Olha aqui, uma entrevista de 2015. O polêmico John McPhee admite que os antivírus morreram e perderam o sentido. Ele vendeu McPhee para a Intel. Aqui, ó. A McPhee foi adquirida em 2010 pela Intel. Desde então, mecanismo de segurança, tal, 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 tal. Aí ele vai falando aqui o seguinte, Aconteceu que, na minha opinião, na opinião de McPhee, os antivírus morreram e perderam esse significado. Porque é o que eu estou lhe falando. Nós não temos aquilo que ele prometia nos dar. Depois que o Snowden divulgou as safadezas da NSA, e também a própria GCHQ, ela entrou nessa, essa aqui é a estadunidense, essa aqui é a britânica, tá? Então, cada uma atacaram os antivírus para descobrir como é que eles funcionam, os diretórios, tudo, hospedagem, tudo. Eles querem saber de tudo. E também, a própria Avast também admitiu que foi invadida alguns setores da Avast. E tem um problema. A Avast é europeia. E a Europa é praticamente controlada pelos Estados Unidos. Então, se você tem o Avast, você está debaixo da vigilância dos Estados Unidos. Aí eu optei pelo Kaspersky, porque como ele tem essa rixa com os estadunidenses, os russos, aí quem sabe, né? Mas eu sei que eu vou ser vigiado por ele. Só que o que é que eu quero? O que é que eu não quero estar na mão desse, do pessoal dos Estados Unidos, porque eles são, eles são pessoas muito, muito malinas, muito cruéis, eles invadem, desrespeitam. Eles estão numa situação complicada. Estão numa situação complicada porque as nações estão se juntando para barrar essas sanções que ele fica amuado, por exemplo. Ele não joga limpo, ele não joga na lei, ele não joga segundo as regras. Ele muda as regras, ele muda no meio do jogo e quer que as pessoas aceitem e fiquem por isso mesmo. Então, as nações estão trabalhando para se livrar do dólar e ele vai fazer de tudo para não ser dizimado nos Estados Unidos. Então, ele espiona a gente, nos desrespeita continuamente. Aí eu vou dizer, a Kaspersky não me desrespeita, eu não posso falar isso, querido, porque esse ambiente aqui digital, quem tem muito conhecimento, já pena, imagina quem não tem tanto conhecimento assim. Mas eu troquei aqui, eu instalei, me livrei do... Me livrei pelas situações de ele me dizer que às vezes uma dessas funções aqui estava desativada e não havia sido eu que tinha feito isso. O firewall do Windows fica gerenciado pelo antivírus. E quem é que está desativando? Então, isso me deixou assim, aborrecido e outras coisas que, por exemplo, ele vende o produto, a Varse. Ele diz que é o melhor. No meio do que você está usando, ele explicou, olha, você precisa disso para ficar melhor, você precisa disso. Então, eles ficam querendo empurrar na gente. Eu digo, não, eu vou parar com isso. Então, essa aqui é o Kaspersky, querido, deixar tudo no máximo aqui. Tem uma situação aqui que eu queria mostrar para vocês aqui. São as portas, deixa eu ver aqui, banner, ataque, aqui, inspetor, e-mail, não sei se é esse aqui, eu já lhe digo, verificação, proteção, e que a gente tem que deixar todas as portas sendo vigiadas. Todas as portas. Webcam, software, controle de aplicativos, banner, bloqueador ataque de rede, deixa eu ver esse aqui, adicionar, não sei se eu não engano, desempenho, verificação, adicional, assim, está aqui. Olha, você, quando tiver um Kaspersky, você coloca essa função aqui, tá bom? Essa é a recomendação de quem tem mais conhecimento do que eu, e eu repasso para você, olha, monitorar todas as portas, porque os hackers, eles utilizam um chaveador de portas, porque, se foi identificado que ele está há muito tempo numa porta, aí, é uma coisa suspeita, então, eles usam um chaveador de portas, que eles ficam trocando, indefinidamente as portas, para que, fugir, para fugir, do antivírus, mas, por isso que é interessante você deixar essa função aqui, acionada, monitorar, todas as portas de rede, todas, está tudo monitorado, deixa no máximo aí, tem uma coisa aqui, que ele admite, que vai ficar dando muito trabalho, fica mais lento, o computador, deixa eu ver aqui, se essa aqui é autodefesa, não é autodefesa, porque, se você não tiver, inserção de dados, bom, isso aqui tem que procurar tudo de novo, que não é simples assim, de achar, tem, ele tem uma, safe money, quer dizer, ele tem um, a gente abre um navegador, onde, segundo eles, aqui, dizem que a gente está seguro em colocar, dados de cartão, eu evito ao máximo isso, eu evito ao máximo, bandido, ele passa o tempo todo, trabalhando, para burlar proteções, para invadir, então, a vida dele é essa, é procurar invadir, então, eu recomendo para vocês, até a presente hora, não está ruim, eu já estou há algum tempo, eu fiz aquele, primeira parte do vídeo que você vê, eu já fiz há algum tempo, eu deixei para trabalhar com o Kaspersky, e ele, ele tem, ele já me fez uma, uma coisa que eu não gostei, por exemplo, deixa eu, minimizar aqui, ele sugere, que eu, exclua esse programa, bem aqui, o PC Pro, deixa eu colocar aqui para você, e ele diz para mim, que esse programa não é usado, digo, como que não é usado, eu uso sim, periodicamente, eu estou usando esse, para saber como é que está a tensão, do núcleo, como é que está a temperatura, mas aí, eu já, essa deficiência, que eu já, essa deficiência que eu já identifiquei, que de vez em quando, duas vezes, ele sugeriu que eu eliminasse, esse programa aqui, eu não quero eliminar, ele não monitora, quando eu abro isso aqui, eu ainda não entendi muito bem, então, eu faço, vou dizer que ele é o melhor, está aqui, uma deficiência, ele apresenta esse programa, como sendo um programa, que eu não uso ele frequentemente, sugerindo para limpeza, do computador, para ficar menos pesado, e coisa assim, mas não mais querido, eu, tenho, me sentido assim, é porque só resta isso, certeza, a gente não tem, a gente vai ter um sentimento, propenso a, mas a certeza, de que a gente está todo protegido, e isso é muito complicado, já não existe mais, como o próprio McPhee, esse McPhee, ele é um malucão, acho que você já deve ter ouvido falar dele, inclusive, ele faz um vídeo, dizendo assim, como é que se tira, como desinstalar o McPhee, está aqui ele, cheirando cocaína, e no final das contas, olha, como desinstalar o McPhee antivírus, aí no final das contas, ele diz, eu não faço a menor ideia, porque nessa época aqui, deixa eu ver, antes de 2015, 2013, nessa época que ele estava vendendo, esse antivírus, e aqui ele está ensinando, como é que se desinstalar, porque era muito difícil tirar, depois que ele entrava, esse antivírus, era meio complicado de desinstalar, aí ele fez esse vídeo aqui, como desinstalar o McPhee antivírus, aí ele diz no final das contas, eu não faço a menor ideia, então ele é meio malucão, mas ele faz essas declarações aqui, dizendo que perderam o significado, por causa disso, porque você não tem mais certeza, você tem que usar por outra razão, qual é a razão que eu uso? Me proteger de hacker iniciante, e deixar que os programas sejam atualizados, evitar confusão, desse tipo aí, aborrecimentos menores, segurança mesmo, é complicadíssimo, fica esse vídeo aqui para você, eu mudei do avastro, para o, deixa eu ligar isso aqui, eu mudei do avastro para o, para o Kaspersky, por essas razões que eu expus para você, boa sorte.